Beleza! Essa música é nova! Tá tocando aí, você pode baixar gratuitamente Você é passado! Passou a saudade As lembranças foram embora Joguei fora as reportações Você é passado agora Passou a saudade As lembranças foram embora Joguei fora as reportações Você é passado agora Meu sol voltou a brilhar Atravessei a tempestade Agora estou sabendo O que é ter felicidade O tempo secou o meu pranto E me devolveu um sorriso Me mostrou que pra ser feliz De você eu não preciso E agora? Solidão Solidão Nunca mais Nunca mais Solidão Hoje eu sei Que você Só fez mal pro meu coração Solidão Nunca mais Nunca mais Solidão Hoje eu sei Joguei fora as recordações Joguei fora as recordações Joguei fora as recordações Você é passado agora O que é ter felicidade? Meu sol voltou a brilhar Atravessei a tempestade Joguei fora as recordações Me mostrou que pra ser feliz De você eu não preciso E é o quê? Solidão Nunca mais Nunca mais Solidão Hoje eu sei Que você Só fez mal pro meu coração Solidão Nunca mais Nunca mais Solidão Hoje eu sei Que você Só fez mal pro meu coração Alô, Ruto Pan Tá lá em Macapá, né? Lá em Macapá? Oxa, velho Show de bola